Pessoal, pessoal, eu que tava mexendo aqui nas pastas encontrei um desenho de 2017, olha que feio Então resolvi refazer ele hoje pra ver o quanto eu melhorei, então vamos lá Mas antes deixa eu mostrar aqui o desenho pra vocês, olha que a pintura é toda mal feita, toda mal desenhada, toda mal pintada Tá horrível esse desenho, vamos fazer outro Vixe, galera, tá a mesma coisa, não melhorei nada